DJ GLB, pô, Snoop Dogg do Brasil É sacaniza, caliza, 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 canagem Hoje dentro do cantando, pop XX, pano a vih ela faz sensação Pano a vih ela é dance gostoso, um copo de uisk na mão Perto de sol pro GW cantando, vão na vida e você no tocar mulher Vai com vontade de cuidar, vai com vontade de cuidar Vou te bota pra pirapa, olhe, se tu vem com você, te cobram, se eu casar Vai com vontade de cuidar, vai com vontade de cuidar Vou te bota pra pirapa, olhe, se tu vem com você, te cobram, se eu casar Negrega o fim de semana, é o dia da nifeta Elas pegam o pesto, baba e depilam a buceta Vai lá pro bailão, rejei de fogo na sereca Pra beber com bom, é o que ela gosta dessa E depois do bailão, ó o aviso do DJ Pode vir, vem vagabundo, eu vou comer todas vocês Pode vir, vem vagabundo, eu vou comer todas vocês Um, dois, dois, três Um, dois, dois, três É o aviso do DJ, vai cober todas vocês É o aviso do DJ, vai cober todas vocês E antes do baile, esse cara é um misto Vai tapar no chepa, e ele tá no botimu Vai tapar no chepa, vai tacar no botimu Vai, vai, vai tapar no chepa, vai tacar no botimu Vai, vai, vai tapar no chepa, vai tacar no botimu Quer, quer, quer dar um pião de Mustang Black Não dá mole pra qualquer moleque Patricinha na mão, escove, ela acabou virando periguete Patricinha na mão, escove, ela acabou virando periguete Antigamente ela era madame, toda elegante e sofisticada Hoje em dia ela é piranha e não quer mais saber de nada Ela se acaba na sentada, se acaba na sentada Patricinha de condomínio, foda em goma condenada Ela se acaba na sentada Patricinha de condomínio, foda em goma condenada Patricinha de condomínio, foda em goma condenada Ela se acaba na sentada, se acaba na sentada Patricinha de condomínio, foda em goma condenada Amém.